Você sabe onde instalar pendentes com acabamento em cimento? Não? Vem comigo! Gente, vocês já viram por aqui pendentes feitos de madeira, metais e vidro. Mas você já viu um pendente feito de cimento? Eles podem ser usados em salas de estar e de jantar, dormitórios, varandas, áreas de espera e muitos outros locais. Mas aí você me pergunta, Kelly, é possível alinhar design rústico a ambientes sóbrios e neutros? Claro que sim! Hoje em dia os projetos estão mesclando diversas opções de acabamento. E inserir peças em cimento é cada vez mais comum e atrativo. Mas vocês sabem qual altura eles devem ficar instalados? Em mesinhas de cabeceira, entre 30 e 50 centímetros. Já em mesas de jantar ou de estar, o ideal é que fique entre 75 e 90 centímetros, permitindo assim que ilumine a mesa como um todo. Se sua mesa for muito grande, coloque mais de um pendente. Lembrando que estilos semelhantes causam uma boa impressão. Quer ver só como eles ficam aplicados? Olha esse dormitório! Neste dormitório foram aplicadas algumas soluções interessantes, como esportes nas extremidades do teto e fitas de LED no painel em madeira atrás da cama e na sanca do forro de gesso. A proposta tem uma característica mais neutra e ganha valor agregado com a inserção de três pendentes stove, sendo duas peças menores e a maior ao centro. Eles foram inseridos no canto do quarto de forma harmoniosa com a mesa de canto, sendo que a diferença de altura entre as peças cria uma atmosfera de conexão entre as partes. A linha stove possui acabamento rústico em cimento e ilumina com elegância o arranjo de flores e os livros sobre a mesa. E agora? Que tal tomar o café? Vem comigo! O projeto de uma cafeteria mais despojada fica bem interessante com uma peça em cimento. Neste local, percebemos a proposta da parede com grafite de cores intensas. A iluminação geral é feita por esportes de LED embutidos no teto e o pendente stove faz o destaque da iluminação das mesas, valorizando o ambiente e permitindo, através de uma luz com temperatura neutra, obter um espaço para pequenas refeições ou somente um café muito mais aconchegante. Hummm, que tal um vinho? Um empório requer a utilização de elementos certos e precisos, com o objetivo principal de expor os vinhos da melhor forma possível. Note a utilização do pendente HANA, feito de aço e cimento, harmonizando perfeitamente com todo o contexto. Perceba o papel fundamental do pendente, iluminando o balcão revestido em cerâmica preta e branca e com tampo em madeira rústica escurecida. Os trilhos de LED Avante fazem o papel da iluminação geral, com seus esportes direcionados para todos os lados do ambiente e a iluminação pontual da lâmpada LED Retro oferece um lugar aconchegante e convidativo para apreciação dos vinhos, evidenciado pelo formato do pendente, que remete identidade ao elemento principal do projeto. Agora que você já tem todas essas dicas, vou deixar os links para compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero ter te dado ótimas ideias para montar seu espaço.